Muito bem, pessoal do TRT, da Primeira Região, galera que está indo fazer a prova amanhã do Rio de Janeiro. Eu tenho que dar os meus sinceros parabéns para quem conseguiu chegar até o final do nosso curso. Foi um dos cursos mais extensos já produzidos pelo Psicologia Nova. Não é uma tarefa para qualquer um chegar até aqui. Vocês viram tudo de Psicologia e das outras matérias também. E meu mais sincero respeito por você que está acreditando de verdade na sua aprovação, e que vai fazer amanhã a prova de cabeça erguida. Tive alunos que resolveram mil, duas, três mil questões. Tive alunos que entraram no nosso curso com uma visão de mundo e saíram com essa visão bastante amadurecida. Tive alunos que pegaram provas da FCC, da OCP, IADS, IDCAN, SESP, tudo no mundo. Tive alunos que só pegaram a OCP para todos esses alunos que estão agora conosco. Nessa reta final, eu desejo a maior boa sorte do mundo. De verdade, eu quero que vocês abram a prova amanhã e sintam que essa prova foi feita para vocês. Conversem com a prova. Não adianta você chegar na hora da prova com um nível muito elevado. Você tem que estar no nível de frequência da questão. Então, pensa da forma que a banca mostrar que você tem que pensar. Se ela estiver pedindo algo muito elevado, pensa nesse nível. O que nós ensinamos aqui é a pensar questões, pensar a banca, mais do que pensar o conteúdo. Eu sei que o professor, durante o curso, foi chato, foi pedante, foi metido, foi, sei lá, cabeça grande, foi feio. Mas também o professor foi seu amigo, foi companheiro, orientou, ajudou, tirou dúvidas. E, principalmente, o professor foi professor. E esse é o nosso papel do nosso lado. Sinto-me com dever cumprido, mas eu não poderia chegar até aqui sem agradecer o papel de vocês. Porque vocês também acreditam na realização desse sonho que é a aprovação do TRT. Gente, amanhã, foco total na banca OCP. Se desliguem de tudo agora. Não é hora para trazer problemas emocionais, existenciais à tona. Não, é hora de ser uma máquina mortífera. Eu acredito no potencial de vocês e vejo todos vocês depois da prova. Será que a gente consegue corrigir isso ainda amanhã ou na segunda-feira? Não sei. Vamos ver. Muita paz, muito carinho aí para vocês. Sentam-se todos abraçados, muito boa sorte. E a gente se vê daqui a mais uns dias. Talvez no domingo à noite, na segunda de manhã, comentando a realização dessa prova. Um grande abraço. Bora relaxar, porque o que vocês tinham que aprender, vocês já aprenderam. Parabéns. 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 Parabéns.